A sua passagem aqui pelo Estado de São Paulo vai ser reverberada em todo o Brasil. Acredite, você é uma referência para muita gente. É verdade que temos aqui os ministros mais importantes, inclusive o representante da Suprema Corte. E para nós, o desafio é uma visita de cortesia, não é de negócios, mas bem demonstra a maneira como você se comportou até agora. É com o coração que visita o nosso Brasil. Temos uma região que é muito cara para nós, que por algumas vezes se discute a relativização da sua soberania. E o que mais nos chamou a atenção é a sua preocupação com a Amazônia, de verdade, e não com aquilo que a grande mídia faz chegar pelos quatro cantos do mundo. A Amazônia é nossa e sabemos da sua importância para a humanidade. Essa sua proposta, entre outras, de levar a internet para a Amazônia, faz com que a verdade passe a valer para o mundo todo. Conhecer essa região. Eu acredito várias vezes, por exemplo, que a Amazônia não pega fogo. É uma aresta úmida. E não é fácil manter a verdade em qualquer lugar do mundo. Tanto é que quando você comprou o Twitter, para muita gente aqui no Brasil, foi como se fosse um grito de independência. Duzentos anos depois do que ocorreu aqui. Então, mais do que torcemos, o nosso governo trabalhará para encarnar o seu espírito. da importância da liberdade para todos nós e, cada vez mais, fazer valer a verdade. Eu sou cristão e tenho uma passagem bíblica que diz E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E uma outra passagem bíblica, que eu tenho usado bastante aqui no Brasil. Por falta de conhecimento, o povo pereceu. Mas nós precisamos de conhecimento. Essa nossa liberdade simbolizada por esse telefone celular não pode se calar. E tudo o que você puder fazer para o mundo, nesse sentido, fará por nós também. E nós somos eternamente gratos. Nós não queremos voltar ao que éramos há pouco tempo. Coisas que são muito caras, hoje em dia, para todos nós aqui no Brasil. Nós queremos a democracia, queremos a liberdade, queremos o respeito, um poder executivo que respeita todos os outros poderes, ter uma profunda admiração pelo povo americano. E estamos em Manás, e sabemos do que representa para o mundo o nosso Brasil. Há poucos dias, a senhora apresentou a MC, disse que, sem o Brasil, o mundo passa a forno. E nós queremos colaborar, trabalhar, queremos ter tecnologia. Não temos como adquirir, porque isso se conquista. E o que você puder trazer para nós, dessa forma graciosa, do coração, nós somos eternamente gratos. É uma honra, uma satisfação muito grande de estar aqui. Desfiz algumas agendas pela importância que você hoje representa para o mundo. Aqui me chamam de mito, não sei porquê, mas você realmente é o mito da nossa liberdade. E a liberdade é o V0, é o início para qualquer coisa. Sem ela, não somos ninguém. Somos apenas um vegetal. Mas, muito obrigado por esse momento. É um momento de satisfação muito grande para todos os brasileiros. Não é apenas para o governo e alguns empresários que estão aqui. Para todos nós. Nós queremos, de mãos dadas contigo, colaborar para que o mundo seja melhor para todos. Muito obrigado. Obrigada.